Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito impedido no canal. Eu tenho um score alto, sou reprovado no Nubank. Eu tenho um score alto e fui para a lista de espera do Nubank. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, muito impedido aqui no canal referente a esse assunto. E eu vou tentar esclarecer para vocês de uma forma mais tranquila, mais serena e mais fácil de explicar. Então, vamos entender bem. O Nubank, como eu já falei em vários vídeos, ele tem a sua forma de analisar. Então, ele tem dentro da sua plataforma, dentro do seu sistema, ele entende cada cliente pelo CPF, pelo comportamento. Então, muitas pessoas que têm um score alto é reprovado pelo Nubank. Muitas pessoas têm um score mediano, também é reprovado pelo Nubank. E aí tem aqueles casos de pessoas que falam assim. É, meu amigo tem 300 de score, passou pelo Nubank. Eu sou cliente personal IT, fui reprovado pelo Nubank. Porque o sistema do Nubank, ele entende de forma diferente cada caso, tá? Como é um robô, como é um sistema que faz por trás toda a análise. Então, já foi alimentado o sistema que aquele cliente X, apareceu isso no apontamento, reprova. Vai para a lista de espera ou é negativado. Vai para a lista de espera ou reprovado. Exemplo número 1. Cliente que tem dois cartões de crédito. Fez compras, ganha 5 mil reais e gastou 15 mil. Ele ganha 5, gastou 15. Parcelou em 12 vezes. Está pagando parcelas dentro da sua normalidade de pagamento. O sistema do Nubank consegue capturar essa informação porque ele tem, junto com a sua base, Serasa e Boa Vista. Que passam as informações para o Nubank. E outras ferramentas que eles têm de sigilo também. Fora isso, tem também a localidade. O Nubank, logicamente, nunca vai divulgar a forma que ele faz para reprovar os seus clientes. São mais de 20 milhões de pessoas que tentaram pedir o cartão do Nubank, se não me engano. E só 5 milhões foram aprovados. O restante está na lista de espera, estão aí aprovados. Junto com a Nubank também. Bem, você imagina... Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like para a gente. Se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul. Seja membro e ajude a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários. E também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Se você morar no CEP X, né? Então, o seu CEP da sua rua é tal. Nesse CEP, dentro da sua casa, três pessoas foram negadas pelo Nubank. Na rua que você está, mais sete ou oito pessoas foram reprovadas. O sistema consegue capturar essas informações e também te dá um veredito positivo ou negativo para você. Então, em sua grande maioria, pessoas com o score alto não significa que vai ser aprovado. Primeiro, entenda que o score Serasa e Boa Vista não aprova ninguém. O score do Serasa, o score do Boa Vista, o score que o SPC Brasil divulga, não aprova ninguém. Não é o score que aprova. O score é uma análise que eles dão para as empresas com um sistema de informação, onde eles têm lá já a sua métrica cadastrada, informando que o perfil X pode ser mal pagador, bom pagador, mediano ou ótimo pagador. Então, ruim, irregular, bom e ótimo. Score ruim é o vermelhinho que você já deve ter visto aí. O score laranjinha ou amarelo está na casa do regular para ruim. O verde claro, bom para ótimo. E o verde escuro, ótimo. Então, mais ou menos as empresas usam essas cores para identificar os seus possíveis clientes. Então, nesse caso de você estar sendo reprovado pelo Nubank por ter um score alto, o Nubank não enxergou nessa probabilidade que a instituição enviou para ele que você é um bom pagador, que você seja um bom pagador pela análise que eles têm. Porque o que o Serasa e o Boa Vista e o SPC Brasil fazem é passar para ele a identificar que no sistema de mercado, lembro, por que no Boa Vista o meu score é 600 e no Serasa o meu score é 200? Porque um não se comunica com o outro. A forma que o Boa Vista faz sua análise é de uma forma. A forma que o Serasa faz a análise dele é outra forma. Temos um vídeo mostrando aqui no canal a diferença do Serasa e do Boa Vista também. Temos um outro vídeo que chama-se Desvendando o score do Serasa, Desvendando o score da Boa Vista dentro das instituições. Nós somos lá dentro do Serasa, nós somos lá dentro do Boa Vista e gravamos com o especialista. Nós gravamos com os especialistas das instituições. Que é importante vocês conhecerem esse vídeo também. Então, resumindo aí, você ter score alto, score mediano e score ruim, não significa que você vai ser reprovado, que você vai ser aprovado. Tudo vai depender de onde você está solicitando o cartão. No caso, nós estamos falando do Nubank. Se o Nubank achar que o cliente com o score ruim para a Serasa não é ruim, ele vai ser aprovado. Se o Nubank achar que o score do Boa Vista, ele é ótimo, mas não é ótimo o Nubank, vai ser reprovado. E assim sucessivamente. Deu para você entender? Então, Leandro, como consumidor, como que eu sei se eu vou ser aprovado? Não tem como saber. Análise de crédito é análise de crédito. Eles aprovam quem eles querem. Agora, existe um motivo por que reprovar. Então, vocês podem observar aí que no Nubank, quando ele reprova um nome de seu score ótimo, ele fala que devido à sua análise, você não atingiu o que deve ser atingido para ter o cartão, mas que você vai entrar numa lista de espera, dentro de três a seis meses, você pode tentar novamente. Então, é assim que ele age com os seus clientes. Até alguém for aí e cutucar o Nubank para eles mostrarem na íntegra por que reprova clientes tão bons. Porque, ao meu ver, um score ótimo, no Boa Vista, um score ótimo no Serasa, não tem que ser aprovado. Porque ele já mostra para o consumidor que eles são bons pagadores. Então, eu acho que, para essa lógica, o Nubank deveria ser mais criterioso. Vamos ver se em 2019 o Nubank muda, então, a sua forma de análise de crédito e atinge aí esses clientes bons e ótimos na sua aprovação dos seus cartões de crédito no Nubank, no Conta também, e trazer para o Herolds também, assim que ele é aprovado no cartão de crédito. Espero ter conseguido trazer para vocês a informação que vocês estavam esperando nesse vídeo. Vamos para os abraços, então. O abraço de hoje vai para o meu amigo Clébio Rodrigues dos Santos, meu amigão aí, que estava assistindo a live e mandou duzentão aí no Supercast. Muito obrigado. Não esqueci de você, não, viu? Clébio é da cidade Primavera do Leste, do Mato Grosso. Um grande abraço para todos vocês aí do Mato Grosso, da cidade Primavera do Leste, em especial ao meu amigo Clébio, que me enviou aí o Supercast. Valeu, muito obrigado mesmo. Um cafezão, né? Aqui em São Paulo é caro, mas não tanto assim, mas está valendo. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo carinho que vocês têm comigo aí também. Tá certo? Um abraço para todos vocês de Coxim, no Mato Grosso do Sul, e a galera de Campo Grande também. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo.